É que lá beija na cara, lê lê, é se que é ser, ó, ó É que lá beija na cara, lê lê, é se que é ser, ó, 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 ó Ó, 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 ó Oh gila perjana kala Le neme da yake Le neme da krali tzake A posebno taro priateri E priater kake Extra pinta Ero ne komeke sansto Oso gno bajon Samen bajon se Eme le se da yake extra Ero ne komeke sansto Oh gila perjana kala Le neme da kai venela Oh gila perjana kala A posebno O pra O meo Samo pe pralese E kecho se da E pralese E E si que se E a ver pita A posebno E apache A posebno Samo O kako kalte E mi abak I fatka Extra strechno O bi alekast Denge pinta Ero ne komeke sansto A posebno E si que se Ebre se romyake Kodra O kako kalte 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 Ero ne kogo O kako kalte O kako kalte Música 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 Si ka dušma mege, si ka vromije O dole ndar, o devel, sotvansi ne vana Žajte u gomori nema, ako nek brzi nema O vama naš tima, viže pa te guveno Žajte u gomori nema, ako nek brzi nema O dole ndar, o devel, sotvansi ne vana 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 Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Sous-titrage MFP. Ele é nessa rame. Leci do Matiza. Alfa, 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 alfa. Você não sabe. Zama Hala, Chicago. O Energi. O Erjani que não tem. O Inici, você não já mostrou? Essa sua aqui é peça de se. Viz ali, deixe, oi, oi, oi Oh, já já me rogou aqui Malá, Chica, Boa Oh, Roberti Toma o que se você a ver de chevro Oh, Kosovarsko Ah, Alasio Kosovaria Ah, Tebeco Sochertana Ah, Posebno Oh, já no tropezaste se a ver de chevro O ericí isto Oh, agronizamos E se voce de ser o meaque E a ver, padre, de come que sozó Ah, oi, el beri pene o mar Oh, já no tropezaste se a ver de chevro Fiberto O Ídero! Aide Peugeot! O Ídero é Chicago! Aide Peugeot! Isto! O Ídero é só mesmo, é você vôde parê! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 E aí, vamos lá, vamos lá. Luz do tme, movilo mi duša, tujnja džane, a jeko bilo, pam luz do tme, o klucu, o prdicu, o lenja bare, o život é tujnja, bobar, obar, balife, mi je suži kranjica, i jako lavica, o lenju do ženejnja, njaka blese, i ja ne, ne te blese kvala vod, s otni džama tu, o život é tujnja, bobar, obar, balife, mi je suži kranjica, i jako lavica, o lenju do ženejnja, njaka blese, i ja ne, ne te blese kvala vod, s otni džama tu, o stvari depo de želje sa, da li dajte roda, dajde. Slavina je isto, boba daj. Tako je pešo. Ajmo, Denise. Tako je. Dešo du i nema verži, prvoputi idik juma me, bena džan džun, soja dava, ljubave podjupcija, vejači ljub, ukoči me, ne sam ka lepot i samogavave, peva ker žuta je, a mga, minom niko velke kakvariova. O stvari tebe, ne željaka nasa, u spinđan sine, mi dajte mela, mi mori krajica. O stvari tebe, ne željaka nasa, od ljubomorna nek bijem, besedinija, ni familija, držani džuma, sare podpile. ne željaka nasa, sa žalostine. ne željaka nasa, 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 ne želaka nasa, A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Ako, ostanem estou Romane do Aladea, vamos, Romane do Aladea Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ako, ostanem estou Ako, ostanem estou Ako, ostanem estou Ako, ostanem estou Apo, asemі Ostanem estou Ako, ostanem estou Lesi Tu asumі Mãe, Mãe, Mãe 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 Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 M Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL